Bom dia, meus amores e meus amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, gente Não esquece o like, se inscreve aqui embaixo Bora pra mais um vídeo Não reparem minha voz, gente Acabei de acordar, tô parecendo uma doida Mas já pentei meu cabelo, tá? Pentei meu cabelo, escovi os dentes Bom, gente, agora nove e pouco da manhã Acordei, o Victor acordou demais, ser que eu Ele que teve que ir lá na casa nova, recebeu uns P.O.s Né, de finalização Então ele acordou, acho que seis da manhã, já foi pra casa nova lá Fazer uma reunião com o construtor Eu não fui, eu fiquei aqui pra ficar em casa quase ali Porque já pensou que eu tiro a bichinha na cama seis da manhã Não dá não Então eu fiquei aqui em casa Minha voz tá rouca, não reparem É porque eu acabei de acordar E aí eu vou gravar meu dia pra vocês Eu tenho uma casa pra organizar É só organizar mesmo, sabe? É uma faxina básica, porque a casa no geral tá limpa Tá com a faxina em dia Só que tá bagunçada Ontem a galera veio aqui em casa, come pizza e assisti jogo Então tá muita sujeira ali de comida, de pizza Eu vou almoçar pra vocês E aí eu vou, falei, ah, vou gravar um vlog organizando Que faz tempo, né, que eu não faço E vou botar vocês no tripé ali Vou começar arrumando a minha cama A Lilian ainda tá dormindo E talvez eu ainda tome café da manhã Porque eu acho que não vou esperar o almoço, não Vou tomar café da manhã E depois a gente come alguma coisa no almoço E depois que eu terminar de jeito ao quarto Eu também já vou me preparar pra acordar ela Porque senão ela dorme até meio dia Então, bora lá pra mais um vlog E aí E aí Gente, agora eu vou dar uma organizada aqui Eu tenho a galera veio aqui comer pizza Como vocês podem ver E se formou essa zona aqui Então eu vou separar o lixo Tenho muita louça pra lavar também Gente, olha só Ali tem um celularzinho velho, né Que a gente tinha aqui, a gente deu pra ela Olha a foto Gente, ela é muito boa, cara Olha as fotos que ela tira E ela tira sozinha, tá Olha essa, a foto que ela tirou do Victor Essa foto que ela tirou dela Essa daqui que ela tirou minha E olha só Ela tira foto dos brinquedos Cara, eu pego às vezes pra olhar E tem tanta foto, gente Ela já tirou foto minha no vaso sentada Aí é isso Tudo foto nossa que ela tira Aqui, ó O Victor aqui e eu aqui Ela que tirou Gente, eu dou tanta risada, cara E ela tira a selfie dela, cara Eu racho o bico, deixa eu ver Aqui, ó Tirando foto da boneca E ela tira muita foto Olha, ó Olha isso Olha isso Cara, eu amo essa criança Gente, sério Vou botar aqui pra carregar o celularzinho dela Pra ela assistir desenho mais tarde E é isso Vou pegar um sapo de lixo Separar o que é Talheiro que é lixo aqui Duas horas tem que dar o remédio dela O xaropinho que ela tá tomando Fazer a limpeza nasal no narizinho dela E é isso, meu povo Bora começar o dia Gente, agora eu vou enfrentar essa louça aqui Ai, que preguiça Mas tem que fazer, né Então bora lá Tchau Tchau Gente, dei um jeitinho na minha louça Tava com uma preguiça de guardar e secar Mas eu falei Não, deixa eu fazer isso agora Porque tava me agoniando Tinha uma pilha imensa, gente Me dá uma agonia tão grande Que vocês não tem ideia Aí tá tudo limpinho aqui também Aproveitei e limpei o fogão O fogão tá brilhando Só não limpei esses negócios aqui, gente Porque isso aqui é um saco Quando eu só limpo de vez em quando Quando tá bem Tá vendo, precário Agora não tá muito sujo, não Que a gente não tá cozinhando muito em casa, sabe De vez em outra a gente faz uma friturinha ou outra Que a gente fez esses dias ao noite do hambúrguer aí E aí sujou um pouquinho Aí eu limpei Que tava de óleo Mas pra gente fazer comida em casa Esse dia já tá difícil A Lili acordou já tem um tempo Foi pro quarto Fiz aqui o Fiz não, né Peguei o café da manhã dela A bolacha que ela ama E todinho Ela só tomou todinho Nem comeu bolacha E é isso Ela tava aqui no sofá Tinha desenho Enquanto tava arrumando As coisas aqui Agora eu vim Apostar um pouquinho Que já dá minha rotina Já, né Que eu sempre posto pra vocês Lá no Instagram Mas é a minha metinha Do dia e sair E também tava assistindo Minha série Eu tô quase acabando Olha, gente Eu tô no episódio Décimo episódio dessa temporada E acho que só tem três Então falta só três episódios Pra me terminar Ai, não tô preparada Pra terminar essa série Virou meu showdown de novo, gente Eu tinha começado a assistir essa série Há muito tempo atrás É tipo assim Eu assisti ela Há uns dois anos atrás Só que eu lembro Que eu não tinha terminado De assistir E aí Eu Sei lá Acho que eu falei Ah, não quero mais assistir não Tava enjoado, sabe Aí Uns três meses atrás As meninas vieram aqui A Paula e a Ju E os meninos foram Jogar bilhar Aí a gente tava aqui Na Netflix Falei, quer saber Vou botar Resident Evil Black Pra gente assistir Aí a gente assistiu juntas Nós três Da primeira temporada Assim, o início, né Assistimos uns dois episódios juntas Aí eu falei Meu, acho que eu vou continuar assistindo Aí eu continuei E agora eu finalmente Vou acabar Porque da primeira vez Que eu assisti Eu não assisti até o final E agora Eu vou assistir até o final E tô triste Porque tá acabando Gente, agora eu vou preparar Um almoço Vou fazer arroz E bife O Victor daqui a pouco chega E eu também tô começando A ficar com fome Já devia ter começado a preparar Mas eu ia pedir Eu decidi que eu ia fazer Então vou fazer aqui Só que não tem feijão Quer dizer Eu acho que não tem feijão Será que tem feijão congelado aqui? Pra me descongelar? Ah não Achei que era feijão coxinha É, eu acho que realmente Não tem feijão Vamos ter que comer sempre também Deixa eu ver aqui Ah não Eu achei um feijão Aqui Brasil Vou fazer com feijãozinho Pra ficar bom Ó, duro que nem pedra Vou ter que fazer algum milagre aqui Pra derreter tudo Gente, já comecei a fritar bife Eu piquei cebola Porque eu amo bife cebolado O arroz já tá pronto E o feijão tá quase pronto E eu vou fritar Ai gente, eu amo cebola Vocês amam também? Cara, eu sou apaixonada Quanto mais cebola, melhor E é isso Eu ia fazer um suco Só que tem coca Então eu nem vou fazer Ia fazer um suco de maracujá Que eu amo Mas eu vou deixar pra fazer amanhã Gente, pequena pausa aqui no vlog Só pra te lembrar Se você gosta de comprinhas Pra casa nova A gente foi E fez muitas compras de cozinha Pra casa nova A gente comprou tudo Talheres, pratos, novos, copos Eu vou deixar aqui o link desse vídeo Pra você conferir Que tem muita coisa linda A gente gastou demais Gente, do nada Estão no shopping Eu e a Lili Gente, eu vim aqui no shopping A gente veio aqui E acho que eu vou comprar um tênis pra mim Alice, fica onde eu possa te ver Meu Deus Vem Eu acho que eu vou comprar um tênis pra mim Gente, tô usando um tênis novo Que eu não tiro o meu Vans do meu pé Meu Deus Ela achou o Minion gigante Vem, vamos ali com a mãe Vem, tchau Acho que eu vou entrar nessa loja Pra ver um tênis O vídeo eu comprei um tênis dele aqui Outro dia Gente, entrei numa loja aqui Já pedi pro moço pegar alguns Pra me experimentar Vamos ver se eu vou gostar Gente, eu vim agora Atrás de algo da Artex Só que, meu Deus 400 reais no jogo de cama Meu Deus Tá Esse aqui é 3, né 3, 4 Gente, passei aqui na Artex Aproveitei pra comprar um jogo de cama Todo branco que eu queria Só que aí eu vi um, gente Um ela mostrou lá 400 reais O outro 300 Gente, eu não tenho coragem Eu comprei esse aqui Que tava o mais barato de todos Tava 279 Mas é qualidade boa, né? Não é aqueles horríveis Ainda acho caro, tá? Continuo achando caro Mas eu queria muito um jogo de cama todo branco Vem, vamos E aí, esse daqui eu amei, gente Amei Tudo branquinho Vem 4 peças Depois eu mostro melhor pra vocês Quando chega em casa Também já comprei meu tênis Quando chega em casa eu mostro pra vocês E é isso Agora acho que a gente vai pra casa A Lili ia no negócio No parquinho Só que ela fez uma criação Então ela não vai mais Então a gente já vai pra casa Gente, cheguei em casa Vou mostrar pra vocês o tênis escolhido Na verdade não tem muitos pentes Porque esse tênis aqui Gente, o Vitor, inclusive Tem um igual Que ele comprou na última vez Olha só Mostra o seu aqui, amor E eu comprei um igual agora Claro, meu Nossa, igualzinho Só que é Claro que é igualzinho Só que é preto, né, amor? Olha isso Gente, ó Muito lindo, né Comprei lá no shopping Eu tava falando com a galera do Instagram Gente, que eu sou muito pesuda Eu calço 39, né E eu tô triste Porque eu queria ter pé de mocinha Pé pequeno Um pé 37 Pra mim estaria ótimo Mas eu calço 39, gente E esse aqui tem um E esse aqui, gente Como o formato dele é menor Eu tive que pegar 40, gente Então sim, eu tô calçando Tênis 40 Eu também tô chocada Horrorizada com isso Porque, né Nossa, eu queria Eu queria tanto ter um pé normal Mas não Tenho um pé gigante Porque meu pai é um ogro E eu puxei meu pai Mas tá aqui, gente O meu tênis novinho Ai, cansei demais Amei Precisava renovar meu tênis Porque meu Vans tava O bichinho é novo Mas já tava E eu passei na Artex também Pra comprar Cuidado pra não pisar no molhado Eu passei na Artex Pra comprar um jogo de cama E eu comprei um jogo de cama, gente Todo branco Porque eu amo Amo coisa simples, sabe E os que eu tenho aqui Vocês sabem que é tudo florido Aqui, ó Tudo de flor Tudo com um monte de coisa colorida, gente Me irritei Não gosto mais Eu gosto de coisa branca Eu gosto de hotel, sabe Branquinho Dá um ar mais sofisticado Um ar mais chique E eu quero comprar um monte de branco Só pra usar tudo branco, gente Sempre eu quero usar branco Então eu já tenho Esse aqui é o segundo Que eu já comprei um branco Já da... Quando eu fui na Renner, né A Renner tem uma versão lá de casa Depois de casa Eu comprei um branco Aí esse aqui é o segundo branco E ele é todo branquinho Ele vem em quatro peças, né Então vai ser bom Porque vai vir, ó O lençol Um lençol com elástico E duas fronhas Todo branquinho E eu vou comprar mais, gente Pra na casa nova Eu acho que eu vou usar nessa casa aqui também Porque... Ai, eu quero começar a usar agora, entendeu Mas eu vou comprar vários Porque eu quero ter jogos de cama só branco Me julguem, gente Mas eu acho muito bonito Muito sofisticado, sabe E as comprinhas, gente Essas foram essas Coisas poucas Mas muito caras, né Porque... Nossa, gente Deixei um rim lá no shopping hoje Mas como eu falei com a galera do Instagram Roubou o que pagou, né Porque eu fiz minhas apostas hoje Pedi meu saque E meu saque caiu hoje Então o robozinho Que pagou minhas compras Gente, então é isso Essas foram as comprinhas de hoje Do shopping Espero muito que vocês tenham gostado Já tá aqui, ó Deitado pra mim vir Eu vou deixar aqui do lado O último vídeo que saiu no canal Aqui embaixo A gente tem uma playlist Com vários vlogs E caso você não seja inscrito ainda Clica aqui na minha fotinha, ó Vai ter um botão pra você se inscrever, tá bom? Beijão e a gente se vê no próximo vídeo Tchau